Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera, beleza? E hoje mano, eu vou estar realizando um patrulhamento aqui em primeira pessoa Eu estava com bastante saudade de patrulhar em primeira pessoa Eu estava com bastante saudade do Mod Polícia que tinha parado de funcionar E aí meu brother, o que tu está vendo aí? Nada de bom né? Suave Galera, já vai deixando aquele like aí para estar fortalecendo, beleza? E se tu ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí E ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você receber notificação, fechou? Vou patrulhar com essa viatura padrão aqui do jogo galera Eu gosto desse estilo de viatura mano, porque lembra muito aqueles filmes né mano A maioria dos filmes as viaturas de polícia são desse modelo aqui, se ligou? Então vamos com ela mano, já vamos aqui ativar o nosso rádio para a gente ficar aqui a PQRV do Copom né mano Ficar à disposição do Copom e vamos iniciar o nosso patrulhamento mano Já vou pegar aqui a nossa viatura e vamos embora mano Iniciar o nosso patrulhamento aí em primeira pessoa galera Eu espero que vocês gostem mano Lembrando que se vocês quiserem aí uma live de Mod Polícia Não esqueçam aí de deixar nos comentários a hashtag live, beleza galera? Que eu vou estar avaliando a galera que está querendo E que vai comparecer na live Aí eu vou estar fazendo uma live de Mod Polícia, fechou? Aí ó, já recebi um chamado aqui ó, de um carro forte que foi roubado Mas parece que a denúncia aqui é falsa, parece que era um trote aí E a denúncia não consta mano, então vamos continuar com o nosso patrulhamento ó Recebi um chamado agora galera, de que tem uma pessoa causando um problema aí mano Causando problemas para a população, entendeu? Está dando um pouco de trabalho aqui Vamos lá ver o que essa pessoa está fazendo Vamos de boa, suave aqui Sem apavorar, entendeu? Vamos chegar lá e conversar com a pessoa de boa Ver o que a pessoa está fazendo de errado E se for o caso, levar ela presa, fechou galera? Está nessa próxima rua aqui mano Vamos pegar a esquerda ó Vamos pegar a esquerda aqui Olha aqui, se liga Olha o que o tiozão malucão está fazendo O tiozão malucão galera Está sentado em uma rua mano Está sentado no meio da rua Ô meu senhor, o senhor pode sair da rua? Levanta daí ó Isso, agora sai andando aí por favor Só sai do meio da rua Vamos, vamos, vamos Vamos sair do meio da rua Meu senhor, não vou pedir de novo Sai do meio da rua É, foi o senhor que pediu Coloca as mãos para trás aí O senhor está preso, entendeu? Vou ser obrigado aqui a estar levando o senhor preso Porque o senhor desacatou a autoridade aqui ó Entra aqui na viatura Entra aí na minha viatura aí Que eu vou levar o senhor para a delegacia Ô meu Deus, deixa eu passar aqui Entra aí na viatura Ô meu amigo, você eu não mandei tu parar Você entra no seu carro e vai embora Está parado aí de bobo Aí galera, o cara já entrou ali na delegacia O outro malucão aqui vai embora também ó Se ligou? Vai, 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 vai parceiro Vai, 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 vai Ó, e recebemos uma chamada aqui galera ó Tem alguém mano ó Pedindo Ah, tem outros policiais pedindo reforço Mano, está pedindo uma assistência aí Vamos dar uma rézinha aqui Já vamos estar indo lá no local né mano No QTH que o Copom nos indicou aqui ó Que está mostrando no mapa Para a gente estar vendo o que que esses outros policiais Essas outras guarnições estão precisando aí mano Ó, só vamos galera Só vamos cara Vamos aqui com a nossa viatura aí De filme antigo, se ligou? A nossa viatura aí bem top E vamos continuar com o nosso patrulhamento aqui Em primeira pessoa mano ó Olha a cara do malucão aí ó Tiozão Eu acho que você fez isso só para ser preso né Claro que você não vai ficar muito tempo preso né mano Porque você não cometeu nada De muito grave Você só estava tirando a paciência aí das pessoas Sentado no meio da rua Correndo risco de vida Entendeu? Estava arriscando a própria vida aí Podendo ser atropelado a qualquer momento Sua sorte é que você não foi mano Mas vamos embora galera ó Aí galera já estamos chegando aqui ó De longe já posso ver uma ambulância Entendeu? Posso ver uma viatura aqui também ó Parece que é um SW4 aí do estado de São Paulo Parece que se trata de uma pessoa acidentada galera ó Deixa eu olhar aqui mano ó Deixa eu olhar Depois a gente leva esse cara aí para a delegacia Beleza? É... Bom dia pessoal Bom dia O que que aconteceu aqui? Vocês podem me falar? Vamos falando aí ó O que que aconteceu? Por que que essa pessoa está caída aí brother? E aí meu irmão? E aí? Tranquilo? Você que pediu aqui assistência? Ah sim 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 Pediu para a gente conversar com o paramétrico galera Vamos conversar aqui com o paramétrico Com a moça aqui ó Com a moça E aí moça A senhora viu alguma coisa? Ah foi a senhora que chamou a ambulância né? Tá tranquilo então Obrigado E aí paramétrico? Deixa eu ver qual que é o carro minha senhora Fala aí a senhora viu o carro Parece que os caras fugiram galera O cara atropelou Parece que é um bucânio galera É um bucânio Você sabe a placa dele minha senhora? Vamos ver se ela sabe a placa aqui ó Caraca mano Agora a gente Galera a gente não sabe Tem três lugares que o carro pode ter fugido Entendeu? Vamos no primeiro Entendeu? Eu não sei Vamos ir no Duel Rancho ali ó A gente ainda não sabe galera A gente ainda não sabe Vamos ver ó Tá subindo lá Tá subindo lá na outra rua mano Vamos pegar a nossa viatura aqui E vamos tá indo lá Ver se a gente encontra Quem foi que atropelou aquela pessoa ali ó Beleza? Caraca mano Foda que tá mandando a gente ir pra lá Então vambora galera Eu acho que a gente vai lá Não é o Rancho Entendeu? Pra ver se é lá Que é a pessoa que atropelou Aquela outra pessoa E não prestou socorro Entendeu? Atropelou e fugiu do local Está mano Aí ó Já passamos aqui de boa Agora vambora Tô dirigindo demais Não tô galera? Tô dirigindo muito mano É porque eu tô em primeira pessoa Cara E tô com essa viatura aqui Aí dá tudo certinho Entendeu? Dá tudo certinho Eu gosto pra caramba Dessa viatura Então não tem erro Eu só espero chegar lá No local E encontrar O cara mesmo né mano Que atropelou a moça Vocês tão indo vendo Eu tô nem fazendo corte mano Pra vocês verem mesmo Que eu tô indo lá Entendeu? Vocês podem falar Que eu spawnei o carro Mas não galera Eu tô indo no lugar Ver se eu encontro O dono lá do bucânia Só que o cara não passou A placa dele Pra ver se a gente encontra O causador aí né mano Daquele acidente lá O cara que Causou o acidente mano Que atropelou a moça E fugiu Sem prestar socorro Beleza? Sai, sai, sai Gente Sai, sai, sai Vou tá dando a desviada Deles aqui galera Olha o caminhão aí ó Olha o caminhão Atrapalhando a gente mano Deixa eu cortar o caminhão aqui Cara Eu tô dirigindo demais Eu tô um absurdo dirigindo Beleza? Aí galera Já estamos chegando aqui Mano Agora a gente pega aqui ó A direita Entendeu? Vamos virar a direita Que a gente tá chegando É No endereço né mano Na casa Onde o possível É Possível a pessoa Que atropelou A moça lá E não prestou socorro Mora Entendeu? Eita Escutei barulho ali É área de gangue É área de gangue Parece que é essa pessoa aqui mano Parece que é esse cara E tem uns carros Na garagem aqui Vamos entrar na garagem dele primeiro E ó Tá com o vidro quebrado Hein galera Tá com o vidro quebrado Já é suspeito Copom Me passa informações da placa Desse veículo aqui ó Vamos ver se é um bucânia É um bucânia galera A placa é 64DJ É X842 Beleza? Vamos ver galera Vamos ver se é ele mesmo mano Vamos ver se é ele mesmo Vamos ver se é ele mesmo Ó O veículo é do ano de 2007 Entendeu? Olha ali ó O veículo galera Tá sendo procurado Por ter Empreendido Fuga da polícia mano Parece que é esse mesmo galera Se não for Já vou levar ele né Porque ele é procurado Vamos ver aqui ó Esse senhor Bom dia meu senhor Tudo bem? Eu quero saber se foi o senhor Que atropelou uma moça Lá perto do cinema E fugiu sem prestar socorro É Isso mesmo Tem uns 15 minutos Mais ou menos E aí Foi você? Vamos maluco Vamos 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 Ah foi Então foi tu mesmo né Foi tu mesmo Vamos parando aí ó Vamos parando aí ó Vou pegar arma de choque aqui galera Parou parou meu irmão Parou 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 Coloca a mão pra cima O senhor tá preso Entendeu? O senhor está preso Coloca a mão pra cima Sem tentativa de fuga Já já Deita no chão Deita no chão Pra mim tá podendo algemar o senhor Vamos Isso garoto Boa Aqui galera ó De primeira mano Conseguimos aí localizar o cara Se ligou? Vamos algemar ele aqui Conseguimos encontrar o cara aqui de primeira ó E eu vou pegar o veículo do senhor E vou levar ele Chega aqui ó Chega aqui Entra aqui na viatura Vamos colocar ele aqui na viatura também galera O que que você tá falando aí malucão? Entra aí malandro Entra aí Entra aí Beleza? Eita achei que esse caminhão tava vindo Era aqui Agora galera Deixa eu fechar aqui a porta dele ó Eu vou solicitar mano Vou tirar o carro dele pra fora Entendeu? Aqui pra rua E vou solicitar que um guincho Venha buscar o veículo né mano Porque a gente vai ter que apreender O veículo Beleza galera? Deixa eu tirar o veículo dele aqui pra fora ó Vou abrir o portão aqui de leve Aí Eita mano Escutou o barulho aqui Aí ó Vamos deixar o carro dele aqui galera Copom Eu solicito um guincho aí Copom Pra tá vindo É Remover o veículo aqui Eu encontrei o bucânio Entendeu? O veículo que Causou o atropelamento lá da moça E não prestou socorro Já peguei o malucão aqui O dono do veículo E tô levando ele E o outro indivíduo ali ó Que tava causando problemas lá na rua Pra delegacia mais próxima Positivo? Então vambora galera ó Vamos levar esses caras aqui até a delegacia Porque não dá pra continuar o patrulhamento com eles aqui dentro não Beleza? Galera Tô bem continuando aqui o meu patrulhamento Mano e acabei de receber um chamado Que tem um sequestro acontecendo nesse exato momento ó E a vítima está naquele carro que acabou de virar aqui galera ó Tá nesse carro ali mano A gente vai ter uma missão um pouquinho difícil Que é salvar a vida dessa pessoa Só que em primeira pessoa Beleza galera? Eu nunca atendi esse tipo de ocorrência em primeira pessoa Então agora mano Agora vai ser um desafio aí pra gente ó Mas só vamos galera Vamos tentar pegar ele ó Vamos tentar pegar Não vai escapar não cara ó Para ele não tem visão da vítima Parece que é uma mulher entendeu? Não sei dizer direito Olha aqui ó Tá cercado galera Tá cercado A gente pode tirar proveito dessa situação hein mano A gente pode tirar proveito dessa situação hein galera Se liga se liga Ah mano ele conseguiu vazar O cara nem pra cercar ele Vai vai Entra, 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 entra Vambora, vambora, vambora E eu ele cerca Olha aqui ó E eu ele não sai da frente não Pro sequestrador ele saiu Aqui ó Vamos colar nele galera Eu não vou nem sair do carro Porque o sinal abriu mano O sinal abriu Caraca Segura ele aí gente Segura ele Olha lá Tá vendo galera Eles deixam ele passar mano Eles deixam ele passar E desse jeito não dá gente Desse jeito não dá Eu tenho que ficar na cola aqui do malucão Ó aqui parece que vai dar bom hein galera Aqui parece que vai dar bom Vou fazer assim ó Vou fazer assim ó Ah não sai não carro Não sai não Ah mano aqui ó Olha aqui galera ó Tamo do lado dele entendeu Parece que é uma mulher mesmo Que tá sendo sequestrada Meu irmão, meu irmão Encosta aí ó Encosta, encosta Caraca galera Não vai encostar não mano Encosta É outra mulher que sequestrou ela galera É outra mulher que sequestrou a mulher mano E eu tô bem aqui achando que é um homem entendeu Caraca mano Por essa daí eu não esperava Por essa daí eu não esperava mesmo Ô parceiro Encosta parceiro Encosta mano Encosta Ô meu Deus do céu Vambora, vambora, vambora Galera Vambora Não vamos deixar escapar não mano Não vamos deixar escapar não Não vamos deixar escapar não Se ligou Aqui ó Aqui ó Eu acho que eu vou ter que pregar bala nos pneus dela hein galera Vou começar a pregar bala nos pneus dela aí Que aí Vou forçar ela a parar Só que eu tô com... Eu queria tentar pegar ela sem atirar galera Fazer uma parada mais real entendeu Sem atirar na... No carro da vítima Porque policial nenhum Sai atirando aí no meio da rua né mano Nossa o carro dela corre mais que o meu Caraca vai Tentei parar ali pra... Na frente dela entendeu Eu vou fazer assim Eu vou jogar o meu carro Um pouquinho pra cima do carro dela mano Pra ver se eu consigo Fazer o carro dela rodar entendeu Aí consequentemente eu vou tentar cercar ela logo em seguida Aqui aqui agora sim galera Só que o carro dela corre mano O carro dela é mais rápido que o meu Desse jeito dificulta as coisas Olha pra você ver Eu achei que ela ia virar E eu tenho que preocupar também com a vida da vítima galera Não posso deixar acontecer nada de errado com a vítima Nossa mano O carro entrou na minha frente mano Eu tô com a sirene ligada Olha aí ó Pra vocês verem ó Tô com a sirene ligada entendeu Tô com a sirene e os giroflex ligados aí Era pro... Era pros pessoas perceberem mano E dar passagem Era não Eles tem que fazer isso Eles tem que mano Nossa achei que eu ia conseguir rodar ele Achei que eu ia conseguir rodar ele Cerca ele gente Cerca ele Ela né Ele que eu falo é o carro galera Copom solicita o reforço Sozinho eu não vou conseguir não Solicita o reforço Copom Peço que cerquem o veículo aí Olha aqui ó Chegou mais viaturas galera Chegou mais viaturas Ó a mulher saiu do carro Parou Nossa A mulher tá armada mano Caraca valeu polícia A mulher tá armada A mulher tá armada Ai foi atropelado galera Foi atropelado mano Ah morri atropelado mano Por outra pessoa Pelo amor de Deus Fiz isso tudo à toa Caramba mano Aí galera Voltamos aqui mano Cês viram ó Nossa caramba velho Fiquei até com raiva agora Olha a moça tomou um tiro na bunda mano Tomou um tiro na poupança jovem dela aqui ó Se liga Galera Eu persegui Fiz isso tudo Pra chegar aqui E ser atropelado Por uma pessoa mano Por uma pessoa Que tava passando de carro Aqui na hora E me atropelou Entendeu Mas não faz mal não Já conseguimos voltar aqui Beleza galera E é um negócio seguinte ó Já peguei a arma aqui da moça A moça acabou morrendo aí Com alguns disparos De arma de fogo De outros policiais Entendeu Aqui tá a vítima Que foi sequestrada A mulher aparentemente Está grávida aí galera Entendeu Mas é isso aí mano Agora eu vou solicitar Aqui os médicos legistas Pra vir remover Esses corpos aqui da área Beleza Já solicitei os médicos legistas Eles já estão até chegando ali Como vocês podem ver ó Mas tranquilo mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mano Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar Deixar a hashtag Tem que tá Essa hashtag sim galera Desse tamanho Tudo junto Eu vi até o final Live Beleza Coloca a hashtag Eu vi até o final Live Que aí eu vou tá fazendo Uma live de modo de polícia Fechou galera Então é isso aí mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau